Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é 24 horas só comendo comida com a letra... Qual será a letra? Qual será a letra? Por que tanto suspense já tá na capa, né? Com a letra C! Isso mesmo, escolhi a letra C, porque meu nome é Camila, né? Então, C de Camila. O lance é, se vocês gostarem muito desse vídeo, quiserem mais vídeos, coloquem nos comentários qual letra, qual a próxima letra. As mais votadas nos comentários, eu vou colocar lá no meu Instagram, no story, uma enquete, tipo, letra tal ou letra tal. Aí vocês vão votar e vai ter o próximo vídeo. 100 mil likes, eu faço o segundo vídeo de letras, tá bom? Então, deixa aí muito, muito, muito like, manda pra geral deixar o like. Se inscreve no canal que tamo rumo a 8 milhões. Vamos tentar finalizar o ano com 8 milhões de presentão de Natal, hein? Então, vamos chegar em 8 milhões? Fora que, gente, eu já não tô aguentando mais esse tema. Pra quem não sabe, a cada milhão aqui no canal, eu troco o tema do meu quarto. Começamos com 6 milhões, foi os Minions, 7 milhões foi a Galáxia e eu não tô aguentando mais. Eu tô com saudade de gravar no meu cantinho, só que ali é escuro, então eu quero mudar o tema. Então, vamos chegar em 8 milhões, gente? Aproveita e comenta qual tema pro 8 milhões. Ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum. Se você perdeu, passa a maratona, Camila Loures, viu? Tem muito vídeo legal aí no canal. E agora, sem mais delongas, vamos conversar que eu tô morrendo de fome, gente, tô morrendo de fome. São 8 da manhã e eu quero tomar café. Não pode repetir comida. Mas eu já pensei no meu café da manhã e eu vou comer o quê, o quê, o quê? Uma coisa que eu gosto muito. Não vou contar ainda. Vamos lá. Não vai ser aqui em casa, vai ser numa padaria. Vocês já imaginam o que que é, né? Ó, gente, 8 e 14 da manhã e começa o 24 horas. E eu vim onde? Comer coxinha. Cadê a coxinha? Ah. Coxinha. Gente, óbvio, né? Óbvio que eu vim comer coxinha, eu amo. Eu vou pegar coxinha com catupiry. Mas, aí, como eu não posso repetir, depois eu não vou pegar só a coxinha sem catupiry, não, tá? Pra não ficar chato. Mas, já tô vendo aqui que tem o quê? Croquete. Croquete de milho, então ele pode ser meu lanche da tarde. Então, já estou aqui com a minha primeira, meu primeiro lanche desses 24 horas, que é coxinha e Coca-Cola. Os dois com a letra C. E eu tô muito feliz porque é um lanche maravilhoso. E aí eu tava em dúvida, gente. Por quê? Ketchup é com K ou com C? Esse aqui, tá escrito com K. Mas, no Google, tem ketchup. Existe ketchup com C. Não é errado, sabe? Diz que não, né? Pesquisando aqui, a real é que é com K mesmo, sabe? É porque tem aqui, olha, uma dúvida, ó. É ketchup ou ketchup? Com K ou com C? Porém, o certo é com K. Tá vendo? Ketchup, ketchup. É de uma origem chinesa, blá, 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 blá. Uma pena. Então, beberam essa coca e saboreando cada pedaço dela. Porque é o seguinte, pedaço, não é nem pedaço. Cada gole dela, porque eu acabei de lembrar que eu não posso repetir. Então, a coca não vai poder vir de novo. E o que mais você tem de bebida? Nem água pode, né? Nem água pode. Citrus. Citrus. Refrigerante. Ué, e Coca-Cola também é refrigerante. Nossa, eu sou muito burra, ó. Agora que eu parei pra pensar. Gente. A coxinha é salgada. É, coxinha é salgada, é verdade. Não, então pode. Pode, nomes podem. Então, eu tenho mais um refrigerante hoje. Amém, senhor. Tem com a letra 100. Tem que pesquisar no Google. Eu vou pesquisar. Churrasco. Gente, a minha mãe tá me ajudando. Eu tenho churrasco. Eu tenho chocolate. Ai, eu tô muito bem feita. Gente, a letra C é maravilhosa. Coloca o nome do filho de vocês com C. Aquelas, né? Que acham que todo mundo vai fazer C. Eu arrasei com C, hein? Carne, mãe. Principal. Opções e opções de comida. Chuchu. Ah, não. Chuchu, cenoura. Já começou a complicar. Cenoura eu gosto. Chuchu, não. Vamos ver como é que vai ser ao longo do dia, né? Agora já tô de café tomado. Vambora. Olha, gente. Tem chiclete. Tem chiclete. Legal. Boa. Vou levar. Sobremesa. Peguei a sobremesa chiclete agora do café da manhã. Não, porque do almoço vai ser chocolate, né, gente? E da janta, nem sei. Tem que pensar. Tem que pensar comidas com a letra C. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar no Google. Preciso da sua ajuda. Tô fazendo vídeo. 24 horas só comendo comidas com uma letra. Aí eu escolhi a letra C porque é meu nome. Graças a Deus, eu dei sorte. Tem muita coisa. Tem carne. Chocolate. Chocolate. Chocotone. Chocotone. Cachor quente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, aí eu te chamei pra você me emprestar seu celular pra me pesquisar o que mais consegue. Porque eu não quero me render um chuchu, porque tem coisa ruim também. Tem coisa ruim também. Tem um camarão. Não como. Tem café, velho. Nossa. Eu encargo a loba. Tem caviar. Nossa, o que é isso? Chiqueza. Não, não quero. Churrasco. Churrasco é bom. Croquete. Croquete é bom. Croquete. Carbonara é o macarrão? Carbonara, é. Estão chamando macarrão de carbonara. Ah, não. Isso aí pode. Já pra você ver, eu acabei de ir lá comer coxinha. Só que coxinha é salgado. Entendeu? E acabei de beber coca-cola. Só que a coca-cola é refrigerante. É, então. Entendeu? Não, então eu posso. O nome do macarrão de carbonara. Agora de bebida que eu tô ferrada. Bebida tem citrus, curuxinha, aquele refrigerante. Eu não posso repetir. Já bebi coca de manhã. Ah, nossa. Vai ter uma hora do dia que eu não vou beber nada. Beber nada. Que nem água pode, que é água com ar. Canjica. É, o negócio é mais doce, né? Churrasco. Lúcia, churrasco. Meu Deus. Verdade? Eu tenho muita sobremesa, gente. Cocada. Cocada, nossa. Gente, eu tô com muita sobremesa. Catupiry. Ah, mas catupiry sozinha é ruim, né, Ricardo? É. Eu tô feliz, ó, o Ricardo falou mó feliz. Vai ter, ó, calabresa. É, calabresa com calabresa. Mas o lance do cachorro quente já me, assim, ó, já me salvou. A noite já era? A noite já era. Não, só tem comida. Não, vai ter comida. Vocês, ó, vai acompanhando. Se vocês baterem na média de like, se quiserem um outro vídeo com outra letra, por favor, escolha a letra difícil. Imagina, bota um B. W, o quê? E W não tem nada, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. É hora do almoço, chamei meu irmão pra me acompanhar. Tamo indo ali, agora na onde? No McDonald's. Você pode não estar entendendo o que eu vou comer. McDonald's não é, é hambúrguer. Tem lá, tem sorvete. Não, 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 não. Lá tem, lá tem. Chicken Junior. O que que é chicken? C. C. Eu posso comer comida com a letra C. E é o nome do sanduíche que chama Chicken Junior. E eu já conversei com o pessoal aqui que nome explode. Porque igual, coxinha é salgado. Coca-Cola é refrigerante, eu não ia poder nada. É. Entendeu? Não tem jeito, né? Então. Nossa, eu pensei uma coisa que você comer mais tarde. O que? Cachorro quente. Aham, eu já falei, eu já lembrei. Meu amor. Já sei o nome, sabe o que pode ser? Aham. Caju. Não. Não. Não quero. Então, Chicken Junior. Cebola também. Cebola, é verdade. Eu vou ter que comer cebola, hein? Acho que tinha que ser um desafio você comer cebola. Tem que ter uns desafios, tem que ter umas coisas. Tem que ter uns desafios você comer cebola. Então tá, então vou comer cebola. Tá fácil. Tá, legal com a letra C. Falei que se o povo bater 100 mil likes, pra eles escolherem uma letra que seja fácil também. Não pode ser letra difícil. Aqui no Mac eu só vou pegar o Chicken Junior, porque não tem o que beber, só teria coca, mas eu já bebi coca, não pode repetir. Gente, tô aqui pra fazer o pedido e acabei de descobrir que não tem mais Chicken Junior no McDonald's. Agora o nome dele é Extra Chicken. Ou o McChicken. Ou seja, não posso, né? Porque tem que ser com a letra C. Eu pedi o cheeseburger, porque cheeseburger é com C, C, H, E e tal, cheeseburger. E pedi chá, pra provar, chá gelado, né? Vamos tentar ver se é gostoso, vamos ver se eu gosto. Não comecei nada pra beber também? Não comecei nada é ruim, mas se eu não gostava tem que conseguir. E o cheddar. Ah, é verdade. Cheddar também é com C. Ali, ó. Cheddar também era. Vou provar esse chá, ver se isso é bom. Ah, é bom, né? Eu não sou muito fã de chá. Eu não sou muito fã de chá. O Felipe gosta. O Felipe, eu acho que só pediu, eu pedi pra ele beber. Não foi, não. Aqui, eu só queria me tacar o chá. Gosta? Não, não gostei, não. Deixa eu provar. Viu? Não é bom. Ah, não, prefiro não beber nada, mas eu tô aqui comer um sanduíche. Ah, não dá pra assim, morder um sanduíche e tomar esse aqui. Ah, não sei. Dá. Olha, gente, a gente encontrou com a Fefe. Fui no mercado pra aproveitar e comprar as coisas pra madruga. Eu vi que tem aqui biscoito, ó, com C, cereal. Ó, cereale, é com C. Mas eu quero cookies, porque tem cookies. Cookies, tem cookies. Cookies é bom. Então vou levar cookies. Vou levar chocolate. Posso levar chips também. Cebolitos é com C. Ah, é, chips também é com C, é verdade. Arrasei nessa letra, viu? Ainda bem que meu nome é Camila, porque como eu peguei a primeira letra com meu nome, né? Já vou logo fazer o quê? Pegar dois chocolates de uma vez pra já ficar equipada. Já me abasteci. Você só pode comer uma vez aquela coisa. É mesmo? Você comeu chocolate, depois você não vai comer chocolate mais, não? Então eu só posso levar um pra comer agora, a não ser que eu coma os dois de uma vez? É, também. Ah, então tá. Então você vai levar um. Que triste. Tinha esquecido desse detalhe. Tava gravando. Agora deu uma parada pra comer. E aí, o que que eu vou comer? Eu queria croquete de milho, sabe? Que agora é longe da tarde, né? Um salgado, esse é legal. Só que ninguém quer ir comigo na padaria. Então eu vou ter que comer o que tá aí. E tem aqui em casa chocotone. Gente, olha esse chocotone. Olha o recheio. Olha isso aqui embaixo, é brownie. Eu acabei de lembrar que eu não posso beber água. Eu vou morrer de sede. Eu só como chocolate ou coisa doce bebendo água, porque, sabe? Fica agarrado aqui, aí você vem com a água e limpa. Ah, não, vou até parar de comer. Já comi um pedaço e meio. Gente, eu tenho uma piada muito boa. Eu vou contar pros meninos. Seguinte, numa corrida de frutas, a laranja tá na frente. Aí, pá, a uva passa. Foi boa, né, amor? Tá bom, bom, bom. É boa, mocha, a uva passa. Tá bom, era isso, então. Quem tá no meu quarto, gente? E aí? Fogadeza? Oi. Eu tenho uma piada pra vocês. Qual? Numa corrida de frutas, a laranja tá na frente. Aí, pá, a uva passa. Gente, minha mãe fez janta pra mim. Olha que delícia. Carne, carne é com seca, carne cozida. Batata eu não posso, nem a farofa, nem o feijão, nem o arroz, mas a carne eu posso. Nossa, gente, chuchu real. Vou provar, mas eu não quero muito, não. Esse trem é ruim. Hum. Mas a carne tá melhor. É bom, chuchu, mano. Ó, tá vendo, gente, como que é bom experimentar? Eu vou comer pouca carne. Por quê? Porque a gente vai num lugar especial hoje. É, ainda são sete horas da noite, né? Então eu tô comendo aqui carne e tal. Mas lá pras onze, meia, eu vou num lugar comer uma coisa com a letra C. Eu tô ficando até desidratada, Felipe. Eu preciso de água. Você me libera água? Se porventura tiver um copo com água, você pode comer um copo. Copo de plástico, eu posso ficar comendo ele assim, né? Não, mas é sério, Felipe, que água, nenhum ser humano aguenta viver 24 horas sem água. É, não, água é importante. Água é, tipo, fundamental. Justamente. Posso beber, então? Pode. É porque como minha mãe fez essa janta aqui em casa, não deu pra gente sair pra comprar os únicos dois refrigerantes que eu posso, que é citrus e crush, agora. Eu tô com o chocotone que tá lá até agora. E agora eu jantei. Preciso de água real, 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 real. Tcharam! Este é o lugar. Parechei. Tomei banho, troquei a make, vesti uma roupinha até mais topzinha pra vir neste lugar. Pra continuar comendo comida com a letra C, vocês vão entender. Chegou meu prato, mano. Olha isso, que maravilha. É o estrogonofe de cheddar, como eu falei pra vocês. É muito, muito bom. Pra quem, assim, não tá entendendo ainda o que que eu vou comer aqui, vai ser o seguinte. Simplesmente Camila Loures. Eu mesma. Gente, eu tenho um prato no Parecheis, pra quem não sabe. É um estrogonofe de cheddar maravilhoso. Não é porque é meu, é porque é maravilhoso. Não é, Fernanda? Gente, vocês não tem noção, só como. Sim, vá no Parecheis, a sociedade pede Camila Loures. Estrogonofe de cheddar, maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês o prato. Mas enfim, gente, eu vou pedir o Camila Loures. Camila Loures é que eu sei, então eu posso, né? Olha que perfeito. A pimenta a gente não vai querer, né? Tô brincando, ela fica bonitinha, ó. E aí, ele é maravilhoso, gente. É cremoso. Enfim, é o melhor prato. E eu estou comendo, Camila Loures. E assim eu encerro o dia de hoje. Mas amanhã de manhã eu vou tomar café. Já quero café da manhã de manhã. Aquelas que já só pensam na comida, né? Mas café de manhã vai ser bom, viu? É uma coisa que eu amo, 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 amo. Sabe o que é estranho? Que tipo assim, você faz o 24 horas, mas só mostra comida. Porque é realmente comer no tempo todo. É muito louco. E parece que eu tô comendo o tempo todo, né? Mas não, eu tô comendo nas horas de comer mesmo. 24 horas comendo comida com a letra C. Não tem porque eu vou ficar mal sobre vocês outra coisa, né? Porque o 24 horas com a galera, em lugares, tem aqui no canal ainda, né? Em outros dias aí, ó. E também. E do spa. Teve, teve da banheira e spa semana passada. Foi bem legal, gente. Assista se você perdeu, sério. Faça maratona aí de 24 horas, né? Fiquei muito feliz, sabe o quê? Os garçons me falaram que tem muita gente vindo no Paris 6 e pedindo meu prato. Muito legal, gente. Sério. Obrigada mesmo. Espero que vocês que já comeram tenham gostado. É muito bom mesmo, real. Aquelas. E agora, vamos pra casa. Tarde eu dormir. Mas amanhã ainda tem mais uma refeição. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia. Bora chegar em 8 milhões. Até. Quero ver o que você vai comer amanhã, hein? Tá, fechou. Calma. Se vocês quiserem que eu faça mais desse vídeo com outra letra, coloca nos comentários qual a letra, fechou? Bom dia, gente. Lá vai nós de novo. Comer. Último item, né? E você não sabe o que eu lembrei, gente. Eu comprei no supermercado o chocolate e o biscoito, né? Cookies. E esquece de comer. Eu fico comendo tanta coisa, ficando cheia. Chocolate na verdade era sobremesa. A gente ficou com a letra C, tinha muita coisa boa. É, mas eu só peguei a letra C por causa do meu combo. Eu peguei, porque é muito fácil. A gente tinha pensado nisso. Sem mais delongas, né? Mais enrolação. Não sei pra que eu enrolei tanto, mas eu já tinha citado no vídeo esse item. É porque é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Tcharam! Cachorro quente! Acertou quem falou. E... Bom, é com isso que eu vou encerrar esse vídeo, né? Na verdade, depois desse vídeo eu vou pegar o meu chocolate ali. Já que eu esqueci o meu lá em casa, vou comprar um outro. Deixa o like se você não deixou. Se inscreve no canal. Tamo rumo a 8 milhões. Vamos chegar até o fim do ano. Ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia. Coloca nos comentários outra letra se vocês quiserem mais 24 horas desse tipo, tá bom? Semana que vem vai ter 24 horas normal com a turma e num lugar muito legal. Então, sério, fica atento aí no canal, tá? Não vem falar, tipo, ah, milho na cancê, batata na cancê, pão na cancê, taranana, taraninha. Gente, é o conjunto. O cachorro quente é isso, tá? Agora sim! Sério, conclusão desse vídeo. Amei. Só coisa boa, cara, que eu comi. E eu juro pra você que eu nem tinha pensado nisso. Beijo!